Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje nós vamos fazer umas caipirinhas aqui gostosas, né? Isso aí. Com fruta e curote. Top. Então partiu pra vinheta. Vamos lá. Vamos lá. Partiu então pra receita? Vamos, bora. Pessoal, olha aí que top. Nós vamos usar então o corotinho pink, né? Pink. Limonade, isso? Isso. Vamos usar o vermute, rosato. Vamos usar groselha pra adoçar. Quem tem morango in natura usa morango. A gente vai usar a polpa do morango, né? Sim. Aqui a gente vai usar licor, né? Chocolatinho. Chocolate. Aqui é o corotinho de canela. Banana. Aqui a gente vai usar pêssego, pra dar um grão. Maracujá. O corotinho de pêssego. E o paisano. Ervas aromáticas. Isso. Só que esse aqui é o famoso continho. Então partiu pra receita. Bora lá. Partiu pra fazer o primeiro drink. Que é o corotinho pink, limonade com morango. Então a gente já adiantou, cortamos, né? Uhum. Gente, vocês põem a polpinha de morango aí. Ela já tá bem macia aqui, né? Uhum. Talvez não precisa nem de gelo, se for ver. É, os copos, pessoal. É, nessa aqui que a gente colocou a polpinha, a gente, talvez, talvez, mas eu vou colocar sempre. Nem como as duas pedrinhas de gelo. Então aqui, ó, a gente já colocou a nossa... Polpa. Frutinha, a nossa polpa, né? Aí eu dei o bando dó. Ai, ai. Aqui a gente vai dar um grau, ó. Uns 30 ml, mais ou menos. Groselha. De groselha ou grenadine. Pra dar aquele adocicado, né, ó. Sim. Como esse daqui não é a polpa, a gente não vai precisar macerar tanto, né, ó. Uhum. Então eu só vou dar uma misturada aqui, ó. Depois derrete também. Isso. Aí aqui já tá legal. Então aqui, ó. Eu vou colocar 50 ml de vermute. Tá dando pra pegar o copo? Tá. E dando pra pegar a garrafa? Tá também. Ok. E aí vocês vão completar o copo com o corotinho, pink limonete. Aí vai mais ou menos 100 ml, né, ó. Uhum. É que o meu copo, gente, ó. Tô fazendo um copo menor, senão a gente vai beber demais, né, ó. Sim, hoje, né, já tomou uma cervejinha, tá muito suave. Aí já era. Ó, pessoal. Que top. Fica bonito, né, ó. Sim. Achou. A cor dele é da hora, o gosto é maravilhoso. Faz aí que vocês vão gostar. O segundo drink, que é o corotinho de canela com banana. Então já pra jantar a gente colocou uma banana aqui nela. Sim. Vamos colocar, então, ó, licor de chocolate. Pra dar aquele grau. Hum, cremosidade, né? 100 ml. Mas esse é o mais gostoso, né? Esse aqui, 100 e 150 ml, tá? Vocês dão aquela caprichada no copo, né? Sim. Aí, ó, top. Muito bom, né, Al? Se vocês quiserem dar uma macerada na banana, que a gente não vai macerar, né, Al? Sim, a gente não quer comer a fruta. A gente vai dar aquela misturadinha, dar uma cortadinha nela aqui com a colher, ó. Já era, ó. Já dá o gosto, né, Al? Sim. Aqui é aquele corotinho de canela. Pra dar o grau. Aí vocês põem 50 ml, mais ou menos 100. Depende do copo de vocês. Lembrando que o licor de... Chocolate. Chocolate já tem álcool. Então ele vai ficar bem... Nela? Sim. E aqui depois a gente coloca o gelo. Pra finalizar o copo aqui, a gente vai colocar gelo depois. Mas ficou legal, não ficou? Ficou. Ficou bonito, né? Uhum. Aí vocês dão aquela caprichada no canudinho e já era. Agora partiu pro terceiro drink, né? Isso. Então agora a gente vai fazer o corotinho de pêssego. Com pêssego e aquele grau de maracujá. Fica top, hein? Vai ficar uma delícia. Então, pessoal, aqui, ó. Lembrando que cada um desses vocês podem pôr o leite condensado. Se quiser, né? Uhum. Fica a critério de vocês. Que a gente hoje vai fazer uma versão sem leite condensado. Aqui eu já coloquei dois pêssegos. Picadinho. Picadinho. A gente vai dar um grau aqui, ó. Um pouquinho de maracujá. Com uma colher. Porque ele é forte. Senão ele tira o sabor do pêssego, né? Uhum. Só pra dar aquele tchan aqui no pó. Uma colherzinha de sopa de... Aqui seria sobremesa, né? De maracujá. Mas se vocês quiserem, podem pôr mais. Aqui é aquele melzinho do chai. É açúcar. A mesma quantidade de água. É a mesma quantidade de açúcar. Deixa no fogo. Ele vai virar uma caldinha leve. E aí vocês deixam esfriar. Põe na geladeira. Coloca numa vasilhinha bem tampadinha. Não? Uhum. Vocês vão usar esse aqui muito. Então, ó. A gente vai dar aquele grau pra adoçar. Vamos dar 50ml de paisano ou contínio. Gente, na época eu era adolescente. A gente ia pras baladas e bebia contínio adoidado. Vai ficar boa. E aí 100ml de curatinho. Esse aí vai ficar um coquetel monstro. É. Vai ficar chulo. Aí depois a gente vai finalizar o copo com gelo, hein? Aí vocês experimentam se tá bom. Quem não tem o melzinho do chai aqui, ó. Vocês vão usar açúcar ou mel. Ou até a uva de condensado. Pode ser. Aí aqui já finalizou. A gente vai colocar gelo e já vamos finalizar o nosso vinho. Bora finalizar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ficou top. De verdade, todos os três ficou maravilhoso. Faz igualzinho. Gente, ficou muito bom. O que eu mais gostei foi de pêssego. Não precisa de leite condensado, viu, Alan? Ah, mas ficou melhor assim. Dá um grau, né? Nossa, ficou... Gente, fala sério. Olha, deu aquele grau especial o pêssego com aquele tchan do maracujá. Faz aí igualzinho a gente fez. Vocês vão se apaixonar. Ficou top. Gente, beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou, galera. Faz aí. Top, né, Alan? Nossa. Delicioso. Magnífico. Tchau.